Oi, eu sou o Tato, esse aqui é o meu canal, esse aqui é o meu bar e seja muito bem-vindo a mais um vídeo onde eu vou te ensinar dessa vez mais uma receitinha de batida eu já trouxe batida aqui no canal, é de morango e vocês curtiram né? então dessa vez eu vou ensinar a versão maracujá desse drink que fez o maior sucesso nos anos 80 e 90 tinha em tudo quanto é tipo de festa esse drink aqui que você bebe sem sentir praticamente o gosto do álcool tudo batidinho, liquidificador já com gelo então vem comigo depois da vinheta que esse drink aqui é imperdível, vambora e antes de começar a receita propriamente dita você pode me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e já macerar esse like aí pra poder me ajudar com engajamento, me ajuda aí né pra esse vídeo chegar pras mais pessoas e cara eu tenho memórias com a batida de maracujá especificamente eu lembro que quando eu era mais novo, eu tinha aí uns 17 pra 18 anos tinha um senhor de idade no meu bairro que ele vendia bebida alcoólica pra todo mundo sem ver quem era né? então a gente chegava lá, pedia bebida alcoólica ele botava numa espécie de bandeja giratória e ele mandava você colocar o dinheiro do outro lado ele girava e já recebia o dinheiro, já te dava a garrafa com tudo pronto e ele vendia tudo quanto era esse tipo de bebida horrorosa por lá uma delas era a batida de maracujá super mal feita que ele fazia lotado com uma cachaça super ruim lá dentro hoje eu vou te ensinar a fazer essa batida de maracujá de um jeito delicioso você vai gostar hein, vem comigo aqui ó muito simples pra preparar a batida né, como você já sabe a gente vai pegar aqui um maracujá, vamos utilizar a fruta fresquinha eu vou cortar esse maracujá de forma a tirar a tampa dele, a parte de cima, certo? belezinha tirado ó, eu tô utilizando como você pode perceber pelo tamanho aqui da minha mão um maracujá bem grandão, tá? esse é um maracujazão, tá? um maracujão e um maracujá bem grande desse você utiliza apenas um, tá? inteirão, jogou pra dentro, já é o bastante show! você pode se quiser reservar esse pedação aqui do maracujá pra você usar de copo, você pode servir ele aqui dentro mesmo a batida e vai ficar incrível, as pessoas vão adorar com o maracujá lá dentro, vamos adicionar o leite condensado sim, uma receita com leite condensado, né? e vamos colocar aqui, opa quatro colheraças de bar de leite condensado se você estiver utilizando uma colher de sopa você coloca duas colheronas de sopa, tá? que é aquela colher um pouco maior ae, show! vou utilizar uma outra colher aqui pra rasfar ela maravilha, show! show de bola! feito isso, agora a gente vai botar o nosso destilado base e você pode utilizar vodka se você quiser rum eu vou fazer com cachaça dessa vez então eu vou pegar aqui 50 ml de cachaça e aí você pode deixar ele mais forte se quiser mais fraco, como você preferir, tá? uma dose, 50 ml de cachaça e caso você queira você pode adicionar açúcar pra complementar o sabor deixar ele mais adocicado eu não recomendo o leite condensado já é o suficiente pra deixar esse drink doce o bastante agora a gente vai botar duas páss de gelo dentro do liquidificador deixa eu pegar aqui vamos lá uma e duas show! dá uma ajeitadinha aqui dentro e vamos bater isso aqui agora a gente pode bater até virar uma mistura homogênea tá? o gelo também tem que quebrar bem e entrar aí se transformar em uma espécie de raspadinho smooth vamos lá é rapidinho pra ficar pronto uns segundinhos aqui batendo ele já tá no esquema a gente pode agora pegar nossa o cheiro disso daqui tá incrível vamos pegar aqui um copo longo tradicional e vamos servir a nossa batida olha que beleza que fica isso aqui cara você se quiser pode tirar o caroço do maracujá antes de bater eu apesar de não gostar de carocinhos na minha bebida eu gosto de fazer a batida com o caroço do maracujá porque dá esse aspecto mais bonito né ele fica mais com cara de maracujá mesmo olha como ele fica bonitão e assim caso você queira fazer ele com mais maracujá pra ficar mais intenso no sabor também pode tem nada de errado do jeito que tá aqui pra mim ela tá perfeita tá cremosa ó super saborosa e é o que eu falei como a gente tá utilizando aqui o leite condensado o sabor do álcool praticamente desaparece aqui isso é muito doido a gente quase não sente o sabor do álcool e aí se você quiser dar uma decorada final nele você pode raspar um resto de caroço aqui ó e colocar aqui em cima ó no meinho pegar a polpa com caroço e tudo e joga aqui no meinho ó como ele fica bonito como ele fica apresentável e como eu disse você também pode usar a casca do maracujá né a carcaça ali do maracujá pra servir ele dentro ali o pessoal vai adorar como sempre e aí gostou demais dessa receita gostou de aprender mais uma batida aqui no canal esse é o tipo de bebida dá pra você fazer um copo cheio do liquidificador e sair servindo de copo em copo pras pessoas que elas vão adorar quem sabe eu trago mais uma versão dessa de maracujá aqui ó que eu tenho uma boa pra vocês em breve hein espero que você tenha gostado demais desse vídeo não esquece de me seguir no instagram que tá aparecendo aqui na tela e dar uma macerada nesse like aí pra ajudar a gente com a divulgação beleza? quer aprender coquetelaria de uma forma mais profissional você também pode ir comigo diretamente comigo de forma presencial aqui no balcão do meu bar em Santo André tem link aqui na descrição com a agenda dos cursos então vamos lá pegar um canudinho aqui e tchau pra vocês valeu uuuh 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 uuuh